Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos analisar o Super Saiyan Goku GT Sim, chegou aquele momento da gente ver dano potencial Vou falar hoje também da defesa potencial desse cara E vamos comparar com outros personagens que a gente já tem aí Vamos falar de melhores times, melhores companheiros de Link Skills Aquela análise que vocês gostam, claro, aqui no canal, tá bom? Mas antes disso, claro, deixa aquele seu joinha gostoso, ele ajuda muito o meu canal E não se esqueça que você pode ser um membro aqui Membros tem algumas vantagens bem especiais no canal Além, é claro, de demonstrarem aí um amor, um carinho especial pelo canal aqui do Panetone, beleza? Vamos lá então, eu tô aqui na tela já De um lado temos o Iki com o Goku E do outro lado temos, claro, a minha planilha com todos os cálculos que a gente vai colocar Pra chegar no dano potencial desse cara E hoje, como vocês podem ver, eu adicionei uma linha a mais aqui embaixo Porque a gente vai também calcular a defesa E a gente vai daqui pra frente usar esses números que a gente vai atingir Comparando com outros personagens que a gente já calculou, tá legal? Então vamos fazer isso daqui pra frente Vai ser bem legal porque a gente vai montar essa planilha juntos, tá bom? E vocês vão entender um pouco mais como montar todos esses times Bom, vamos olhar primeiro pro Goku, galera Antes da gente colocar os números já, vamos primeiro falar sobre a Leader Skill, né? Eu já falei em vídeos anteriores Esse cara tem uma das melhores combinações de Leader Skill de todos os tempos, tá bom? GT Heroes, muito bom, tá? Se a gente clicar aqui rapidinho e dar uma olhada Vocês vão ver que apesar de ter poucos personagens Isso aqui deve aumentar com o tempo, com certeza Quanto mais coisas da saga GT a gente tiver Talvez ainda essa campanha não tenha acabado Talvez a gente receba mais personagens de GT Heroes Mas se parar por aqui, a gente já tem combinações incríveis com esse cara, pessoal Tanto o Super Saiyan 4 Goku LR Quanto inclusive o Easy A do Super Saiyan 4 Strength Que tá chegando logo mais São combinações incríveis pra esse cara Temos o Vegeta novo também, que é muito bom no time Tem o Gohan com o Goten Cara, não faltam opções se você tem vários desses personagens aqui, tá bom? Lembrando que essa é a categoria principal dele Porque ele dá 170% pra tudo, tá bom? Porém, ele também tem Goku's Family Galera, Goku's Family é provavelmente uma das categorias mais versáteis do Dokkan Pode ver aqui, galera, eu não preciso nem explicar muito Olha só a quantidade de personagem que tem aqui Vocês podem ver que eles colocaram até o Goku embaixo Porque você tem também outras duas opções incríveis Que é o próprio Super Saiyan 4 LR Goku Como também os Go Bros, tá? Vários sub-líderes E aí, cara, LRs, incluindo o sexto aniversário Olha isso, galera, sério Eu não preciso falar mais nada Goku's Family é provavelmente a melhor categoria do jogo Junto aí com algumas outras E é por isso que esse Goku É um pouquinho superior ao Vegeta Porque o Vegeta tem GT Heroes Que é a mesma coisa Só que ele tem Vegeta's Family E Vegeta's Family tem menos personagens, tá? Por exemplo, não tem Gohan E o Gohan vocês sabem que é um monstro Tem vários Gohans que são monstruosos, né? Então, esse Goku eu acho que leva, no geral Só pelas Leader Skills Ele já leva uma vantagem aí um pouquinho A mais do que o Vegeta Tá legal? E agora a gente vai falar sobre as outras coisas Então, a gente vai falar sobre a passiva E vamos colocar aqui as coisas no cálculo Ao mesmo tempo Em vez de primeiro ler o cara E depois colocar os números É legal fazer passo a passo, tá bom? Então, vamos começar do começo Valor de ataque A gente vai considerar, claro Esse cara estando aí Rainbow Star A gente sempre considera os personagens no ápice deles, tá? Como se a gente tivesse realmente conseguido Fazer muito summon desse cara Inclusive, se você quiser ver meus summons recentes aí Eu vou deixar aqui em cima no card Dá uma olhada lá Porque a gente conseguiu esse Goku juntos na live Foi bem legal Então, a gente pode ver aqui O valor de ataque dele é de 15.220, tá bom? E a defesa é de 11.825 A defesa dele é bem alta, hein, galera? A defesa ali tá acima de 11.000 É um valor realmente bem alto E em termos de líderes De valor de Leader Skill A gente vai considerar dois líderes de 170% A gente sempre tenta considerar isso Ou seja, 170 mais 170 340% aí, tá? Vamos imaginar que A gente tá usando esse cara mesmo Como líder dele mesmo Tá legal? Então são dois Gokus Logo, 170% Ou então um Goku e um Vegeta Mesma coisa, tá? E aí a passiva, galera Vamos lá Ataque mais 180% E defesa mais 120% Desde o início da luta Randomicamente muda Orbs De uma cor específica Para Rainbow Orb Pessoal, se parasse por aqui Esse cara já seria incrível, tá? Ser um personagem Líder de duas categorias Ter uma excelente passiva De ataque e defesa E ainda mudar Orbs Tudo num cara só Já é muito bom, tá? Você pode combinar vários personagens Muito bons Que inclusive ganham vantagem Por pegar mais Orbs Junto com esse cara E você vai fazer um estrago Porque quando você muda Orbs, galera Não só você vai conseguir pegar mais Orbs Daquela cor que você quer Como no momento em que você faz isso Você limpa Todo o cenário Para outras cores Que não são aquela Então você ainda vai ter outra chance Uma segunda chance De conseguir pegar ainda mais Orbs Tá legal? Então um personagem que muda Orbs Já ajuda o time inteiro Naquela rotação específica Tá legal? E aí, ó Mais um adicional de 20% de ataque Aqui, apenas ataque Quando tiver performando um super ataque Para cada Orbs Obtida Galera, isso é muita coisa Esse cara pode pegar Muita Orbs E não é só Orbs Rainbow Não É qualquer Orbs Tá? Então ele vai mudar as Orbs Para Rainbow E vai ficar mais fácil Para você pegar um monte de Orbs Então esse cara sozinho Funciona Você não precisa mais ninguém Do lado desse cara Esse cara funciona sozinho E aí um adicional de 50% De defesa Para cada GT Heroes Aliado Atacando no mesmo turno Sem considerar o Goku Ou seja Esse valor só pode chegar A 100% Tá? E a gente vai considerar Esse 100% Porque a gente vai tentar Montar um time GT Heroes Tá? Então vamos lá Vamos começar do começo Passiva dele de ataque É 180% Tá legal? E aí Os 20% de ataque Que ele ganha Se a gente olhar aqui no Wiki Esses 20% São calculados Separadamente Então em vez de a gente somar Com esses 180% A gente vai colocar aqui Na real 20% Vezes O número De Orbs Que a gente vai pegar Geralmente galera Quando a gente tem um personagem Nuker Que aumenta o ataque Para cada Orbs Que ele pega Quando eu calculo Uma média E um dano potencial Eu geralmente considero Que esse cara vai pegar Na média 6 Orbs Tá? Como esse cara Tem aí A habilidade Na própria passiva dele A gente poderia até Chutar um pouco mais Do que isso Mas ainda assim Esse cara pode beneficiar Um outro aliado E talvez você Durante a luta Queira beneficiar Esse aliado E não o Goku Então eu acho que Na média Falar que esse cara Vai pegar 6 Orbs Eu acho que tá ótimo Tá bom? Isso significa que ele vai Pegar aí 120% De passiva Número 2 Tá? É importante Que isso aqui Não esteja somado Porque o cálculo Vai ser feito separadamente A habilidade ativa dele A gente já vai ler Mas vocês vão ver Que ela também Não vai aumentar O ataque dele Na passiva Tá bom? E aí Vamos já ver a defesa A defesa dele Começa com 120% Só que como aqui No próprio Wiki já fala Esse 50% Para cada GT Heroes Não entra separadamente Tá? Então na real A gente vai somar Dentro desse 120 50% E aqui eu vou considerar Vezes 2 Porque é como se a gente Tivesse com Dois personagens GT Heroes Atacando com ele Tá legal? Então é basicamente 100% Mais 120% A defesa A passiva de defesa dele Vai ser de 220% E as outras duas coisas São também Zeradas Tá legal? Parceiro Pessoal Parceiro O que a gente vai considerar? Eu vou aqui Nessa Nesse cálculo específico Usar um dos melhores Parceiros Para esse Goku Que é O Super Saiyajin 4 LR Goku Claro que tem também O Super Saiyajin 4 Strength Eles são Cara Praticamente iguais Então eu vou considerar o LR Porque ele ainda hoje É melhor Claro que isso pode mudar A qualquer momento Com o novo Easy A Do Goku Super Saiyajin 4 Mas ambos são Igualmente bons Tá legal? Esse cara Considerando Link Skills O nível 10 Vai ter Só duas Link Skills Que não vão ser iguais A esse Goku Ou seja Todas as outras Serão as mesmas Tá bom? Se a gente comparar então Aqui ó Os dois personagens Vocês vão ver que Acho que os únicos Dois que eles não tem juntos São Olhando pra esse cara aqui Golden Warrior E acho que Saiyan Lineage Todo o resto Eles tem igual Tá legal? Isso significa que Se a gente fizer o cálculo aí Eles vão dar 60% pra ataque E 15% pra defesa Fora o Ki Não vou considerar aqui o Ki Mas Vai ser 60% de ataque Pra Link Skills E 15% Pra defesa Tá bom? Vamos ler agora aqui rapidinho A habilidade ativa dele Aumenta massivamente O ataque Temporariamente Esse aumento de ataque É de 100% E causa um dano ultimate Tá? Daqui a pouco a gente vai falar Sobre esse dano ultimate Mas Esse ataque Aumentado Ele vai ser durante A habilidade ativa Tá bom? Então A gente vai considerar O dano potencial Dele aqui por enquanto Sem considerar A habilidade ativa Por que galera? Porque pra você Poder ativar essa habilidade Ele vai ter que ter performado Pelo menos 4 super ataques Durante a luta Tá? Quando a gente faz aqui O cálculo potencial A gente geralmente quer O cálculo De um dano potencial Já no turno 1 Tá? O mais cedo possível O problema disso aqui É que a gente só vai poder atingir 4 super ataques Em pelo menos 2 turnos Em que esse cara ataca Ou seja 3 rotações Inteiras Pra que aí na quarta Ou seja Na quinta Ele volte E consiga dar Esse ataque ultimate Em eventos Como por exemplo Extreme Ou mesmo Super Battle Road Isso nunca vai acontecer Ou quase nunca Vai acontecer Tá bom? Claro que em eventos longos Isso vai Mas eu quero considerar aqui O ideal do cara Assim que ele entra na luta Tá bom? Então por isso Que eu não acho Essa habilidade ativa Muito, muito incrível Apesar dela dar um dano bem alto A gente já vai ver isso daqui A pouquinho Tá bom? Em termos de De Key Multiplier Que é a próxima coisa aqui Na nossa tabela A gente pode ver aqui no wiki Que é 150% Isso aqui basicamente Nos diz que Depois de todo o cálculo Que ele vai fazer aqui Ele ainda vai multiplicar o ataque Em uma vez e meia Tá? Então isso é muito bom Pode sempre olhar Tem personagens que tem 140, 130 150 é muito bom Tem alguns caras Que fazem 160 E aí, cara Realmente São personagens Muito, muito poderosos Tá legal? Aí vamos agora Pro Super Attack Pessoal O Super Attack A gente fez algumas confusões Aí quando esses personagens Primeiro apareceram Que a gente achou Que tinha aí Um stack de defesa Ou um stack de ataque Esses personagens Tanto o Vegeta Quanto o Goku Não tem stack, galera Eles não acumulam Nem ataque E nem defesa Na real Eles ganham um bônus De ataque Diferente da defesa Mas é tudo por um turno Tá? Então Durante o Super Attack Ele aumenta em 50% O ataque dele E 30% A defesa dele No geral Ele é um cara Menos defensivo Que o Vegeta O Vegeta O Vegeta é mais defensivo Que ele E ele causa dano imenso E dá um debuff Na defesa do adversário Em 50% Por 3 turnos Diminuição da defesa Galera É só relevante Mesmo pra Super Battle Road Na maior parte Dos outros eventos Você nunca vai conseguir Dar um debuff No adversário Tá? Então isso aqui Já é um pouco Menos útil A não ser que você Esteja olhando aí Pra, como eu já falei Um Super Battle Road Tá bom? Então Pro Super Attack O ataque desse cara Ele vai aumentar O ataque dele Em 50% E a defesa Vai aumentar Em 30% É basicamente isso Ele não tem stack Então 0 E 0 E aí a gente entra No Super Attack Multiplayer O que é o Super Attack Multiplayer mesmo? É aquela famosa tabelinha Tá? A gente sabe que O Goku Ele tem aqui O dano imenso Tá legal? E ele no máximo Pode chegar no Super Attack Nível 10 Então a gente tem que olhar aqui Linha 10 E dano imenso 505% Tá legal? Então a gente pode Colocar aqui Na tabelinha 505% E aí Potential aqui Que eu coloquei É o Hidden Potential dele Porque no Hidden Potential Vocês sabem Que tem aquele símbolo De Super Attack Quando esse cara Tá totalmente maximizado Rainbow Star Você ainda tem 75% de boost Que vem Justamente do Hidden Potential Não de combo Nem de crítico Tá? Eu tô focando apenas No valor de Super Attack Combo e crítico São probabilidades Que eu não incluo RNG Eu não incluo No dano potencial Tá? Eu acho que Vale a pena incluir Em outro tipo de cálculo Mas eu não vou entrar Nisso aqui Eu quero realmente Aquele personagem safe Né? Aquilo que é Que é sempre constante E aí Qualquer coisa extra Que venha É a mais É adicional A esse valor aqui Tá bom? Então vamos calcular Finalmente o dano Desse cara Pessoal Como é que a gente calcula O dano de novo? A gente pega o valor de ataque E vai multiplicar Esse valor de ataque Por 1 mais O valor dos líderes Depois a gente vai multiplicar Tudo isso aí Por mais 1 mais A passiva 180% Aí a gente vai multiplicar Tudo isso Por 1 mais O valor da segunda passiva Olha só Tá vendo como o cálculo É separado E não junto Isso faz com que Cada orbe que você pegue Valha muito mais Ele não tem habilidade ativa Ele não tem aumento de ataque Na habilidade ativa Então nem vou considerar isso E aí a gente vai então Multiplicar tudo isso Por 1 mais O valor De link skills De ataque Tá? Que é no caso aqui 60% E aí a gente vai multiplicar Tudo isso Por 1,5 Que é o valor do key multiplier E aí a gente vai multiplicar Tudo isso De novo Dessa vez somando 50% Que é o que ele ganha No super ataque Com o SA multiplier E também com O potencial De 75% A gente fecha isso aqui E esse é o dano Potencial Do Goku GT 6.237.000 De dano É um valor Bem alto Tá bom? E a gente claro Não tá considerando aqui A habilidade ativa Panetone E se a gente Tivesse considerando A habilidade ativa Tá, vamos lá Vamos fazer esse cálculo Tá? Então esse aqui é o dano dele A habilidade ativa O que ela faz? Ela aumenta O ataque dele Temporariamente Só durante A habilidade ativa Dele Tá? E esse aumento É de 100% Então o que a gente faria? A gente viria aqui Nesse super Que no caso aqui É 50% E a gente colocaria 100% Que é o aumento Que ele vai ter Durante Aquela habilidade ativa E aí Ele vai causar O dano ultimate O dano ultimate Pessoal Aqui no wiki Não tá incluído Na tabela A gente não tem Ultimate aqui Mas Se você descer um pouco Na descrição do personagem A gente tem aqui Ó Ultimate damage multiplier É 550% Então a gente vai basicamente Colocar no SI multiplier Dele aqui 550 Em vez de 505 E a gente vai chegar em 7 milhões De dano Esse é o dano potencial Que a habilidade ativa Sozinha desse cara Vai dar O que eu vou fazer aqui? Eu vou Somar isso aqui Somar não né Eu vou colocar aqui E colocar só o valor dele Pra gente ter aqui do lado E eu vou retornar Os valores anteriores Que era 50% aqui E aqui era 505 Tá bom? Então aqui a gente tem O dano potencial E aqui a gente tem O valor Da habilidade ativa O que a gente poderia fazer aqui É colocar um sinal de igualdade E somar isso aqui Pelo dano anterior Ou seja O dano potencial O dano potencial desse cara Com o super ataque normal Mais habilidade ativa Seria de 13 milhões Durante o mesmo turno Tá bom? Esse valor eu não vou considerar Quando a gente for analisar Esse personagem com outros personagens Porque como eu falei Pra gente chegar nesse valor Em um turno aqui A batalha vai chegar no quinto turno Cara E se a gente chegar no quinto turno Outros personagens que eu já calculei A gente também teria que contar O stack attack As stack defense Então pra facilitar tudo Eu vou considerar só o personagem Quando ele chega na luta Então a gente não vai considerar Esses 13 milhões Mas eu coloquei aqui Só pra vocês verem o valor Que esse dano extra daria Tá bom? E agora pra calcule a defesa É um pouquinho mais fácil Tá? A gente começa igual Então a gente vai multiplicar a defesa Por 1 mais A passiva Ah Os leader skills né Claro E aí multiplica isso aqui por 1 mais A passiva de defesa Que é 220% Aí a gente vai multiplicar tudo isso Por 1 mais O valor Das link skills de defesa Que é 15% E a gente ainda vai multiplicar isso aqui por 1 mais 30% Que é o que a gente vai receber Do super ataque Tá legal? A gente não vai colocar isso Num key multiplier Porque não entra Key multiplier Não entra no cálculo de defesa Tá bom? E aí a defesa Vai chegar num valor de 248 Quase 250 mil Tá bom? Então é isso galera Dano potencial 6 milhões É Defesa potencial 250 milhões Ok Bons valores né Muito alto Quando a gente compara com os personagens Que a gente analisou recentemente A gente chega Nessa tabela que vocês estão vendo aqui A Videl Ainda Reina Suprema Com um dano potencial de 15 milhões Ela é muito poderosa O Godita Fica em segundo lugar Com 12 milhões E o Goku vem em terceiro Com 6 milhões Galera A gente só tem 4 personagens aqui Porque a gente começou a fazer isso juntos Recentemente Claro que tem vários outros personagens Aqui no meio Mas aos poucos A gente vai preencher isso aqui Com outras análises Tá legal? Inclusive Se você tem sugestões de análises Pra mim Coloca aqui nos comentários Que eu vou adorar Colocar E daqui a pouco A gente vai fazer a análise do Vegeta E a gente vai ver Onde o Vegeta entra Tanto pra defesa Quanto pra ataque Vocês podem ver aqui na comparação Que a defesa do Goku É quase tão boa Quanto a do Godita O Godita é melhor O Super Saiyan 4 Godita Mas o Goku Ele ultrapassa A Videl Na defesa potencial Já no primeiro turno Tá bom? Uma coisa que é importante Ressaltar É que dentro desses 12 milhões Do Godita A gente tá considerando Ele ter dado um counter Num super ataque Tá bom? Por que que eu tô considerando isso? Porque o counter Pode acontecer Durante a luta Sim Envolve um RNG Eu sei Mas É um dano potencial Que ele pode dar Já no primeiro turno Da luta Tá bom? Por isso que eu considerei O counter dele Dentro do dano potencial dele Por isso que o valor dele Tá tão alto Se a gente não considerasse O counter dele Ele estaria muito mais perto Do Goku Tá legal? Então assim O Goku pessoal Esses 6 milhões de novo É no turno 1 E esse dano É muito muito alto E lembrando Vamos voltar um pouquinho Lembra que vocês podem pegar Mais orbs Do que 6 orbs Vamos imaginar que a gente pegaria 10 orbs Vamos aumentar isso aqui um pouquinho O dano dele vai pra 8 milhões e meio Você pode pegar mais cara Esse dano pode ir muito Além Muito além De 8 milhões E aí ele chega Muito perto do Godita Tá legal? Mas eu considerei aqui De novo Apenas 6 orbs Pegas Tá bom? Então Não Não fiquem chateados O dano que esse cara Vai atingir É um dos melhores Danos Desse jogo E ele é um personagem T.U.R Ele não é L.R Isso que é mais incrível Tá bom? Então é isso galera Agora Só pra terminar Além do Goku Super Saiyan 4 Quais outros personagens Podem muito bem Ser usados Junto com esse cara Nas Link Skills Temos Super Saiyan 4 Goku O Strength Que vai receber um Easy A A gente ainda não sabe Como é que vai ser Logo mais a gente vai saber Isso vai ser incrível Tem também O Vegeta GT Esse cara chegou Junto com Esse Goku Os dois se linkam Muito bem Então se você conseguir Então se você conseguir os dois Coloca os dois juntos Porque eles se dão Muito muito bem Inclusive os dois São GT Heroes Então a defesa O Goku vai receber Aquela defesa adicional Já o Vegeta recebe Aquele ataque adicional Isso é muito bacana A gente tem também LR Strength Int Que também é um excelente parceiro Pro Goku Então aqui são Só algumas ideias Existem vários outros personagens Que são bons Com o Goku Mas esses aqui são Os meus favoritos Eu provavelmente vou colocar Esse Goku Com o Gohan Se eu conseguir um dia O Vegeta Eu espero que eu consiga Eu vou também colocar Junto com o Vegeta Mas eu acho que O mais provável Daqui pra frente Seja colocar esse Goku Com o Super Saiyan 4 O Goku Quando ele tiver O Easy aí dele Porque eu acho que vai ser Inacreditável Se tudo correr bem Tá bom? Então é isso galera Vou adorar ver os comentários De vocês Saber a opinião de vocês O que vocês acham desse cara Vocês conseguiram ele? Conseguiram outro? Comenta aí E se você não deu like ainda Deixa aquele joinha Gostoso aqui no vídeo Beleza? A gente se vê então Na próxima Valeu!